Vou ensinar para vocês um suporte para portão de garagem com motor automático, com regulagem. É simples e fácil, não é difícil. Bom, basta vocês fazer com ferro ou cantoneira e chapa ou metalão. Aqui eu fiz só um desenho e um molde. São duas cantoneiras de papelão, só para ter uma base. É só furar aqui na lateral, de acordo com o tamanho que você quer a regulagem. Faz o furo de acordo com o parafuso. Colocando o parafuso aqui, ele tem que ir para cima e para baixo. Então aqui você faz aqui, no mesmo objetivo do outro, você faz aqui. Para ficar igual. Ficar no mesmo patamar. Igual. Colocou aqui, parafuso. Colocou aqui, ele se torna uma regulagem. Para cima e para baixo. Colocou o parafuso. Ó. Se torna uma regulagem, gente. Aqui, ó. Aqui vira um suporte para qualquer coisa. Entendeu? Um suporte para tudo, ó. Regulagem para cá, ó. E regulagem para cá, ó. Quer regular para cima? Para baixo. Para cima. Para baixo. Para o lado. Para o lado. Valeu, galerinha. Qualquer coisa, estamos aí. Vamos juntos, vamos furados. Mais uma dica. Vamos lá. Vamos lá.